Oi gente, sejam muito entes a mais um vídeo bom galera, sejam muito entes a mais uma série, uma série de parkour E é o seguinte, eu encontrei um mapa muito legal de parkour, um mapa muito legal mesmo Então eu decidi fazer essa série pra vocês que vão durar alguns episódios E quando esse mapa acabar, a gente vai pra outros mapas e outras temporadas da série, beleza? Se vocês quiserem mandar perguntas e outras coisas, desafios, se eu não conseguir completar, podem mandar que vai ser legal, beleza? Então vamos começar, vou mostrar o mapa pra vocês É o seguinte, o mapa foi feito por toda essa galera, ficou muito legal, sim, no YouTube, no Twitter Toda a galera que fez, a map by Super Train, sei lá Toda essa galera, velho, olha isso aqui galera Olha essa galera, foi muita gente pra fazer esse mapa, muita gente mesmo Ah não, pera, isso aqui é as pessoas que já jogaram, né? É, o Capitão Sparrow, eu falei, não, o Capitão Sparrow não pode ser, não pode ter jogado, mas tudo bem Ahn, temos algumas pessoas aqui que fizeram, isso aqui foi o que fizeram mesmo Isso daí, isso daí, isso daí Então beleza galera, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra vocês como que funciona Boa Vi, boa Como que funciona? É um mapa de parkour É difícil, por quê? Porque é mais um minigame Você não pode parar de pular, literalmente Se você andar um passinho, você morre Olha só Ó, vou andar um pouquinho, viu? Não pode andar, não pode andar Só pode ir pulando, olha só Só pulando, não pode dar um passinho, velho Só pulando, ó, aqui também só pulando É, só que você tem que pular certo, né bebê? Calma, vamos lá É muito difícil, mapa, cara Muito difícil mesmo Vamos ver se eu, eu, eu Eu consigo passar desse Eu acho que isso aqui é tutorial, velho Isso aqui é tutorial, mano Caraca, agora começa mesmo a treta Pera, 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 pera Tá parecendo fácil um pouquinho, né galera? Porque eu já testei um pouco Eu testei um pouco pra não passar tanta vergonha no vídeo, né velho? Boa, bebê, boa Pera É muito difícil, mano É muito difícil, não pode parar de pular É tipo, impossível Como que eu não vou pular, velho? Calma Parece que o chão tá ligado, é quente assim E a gente não pode, ó Andei um pouquinho, velho Um pouquinho de nada Calma Cara, é muito difícil daqui Mas ó, galera Vocês podem mandar perguntas Que eu vou responder nas perguntas durante o parqueiro Que nem o peixe fez, beleza? Foi bem legal Achei bem engraçado Tipo, fazer com facecam mesmo Pra vocês me verem Me verem, cara Esse aqui eu não passei daqui a outra fase, não Agora é tudo novo pra mim Eita Já deu pra perceber que vai ser complicated, né? É muito difícil, galera Calma Eu esqueci que eu não posso Calma Aqui, beleza Pra passar daqui precisa ser pulando Agora a gente vem aqui Agora a gente vem aqui Beleza Andei um pouquinho, velho Não pode pular, Bibi Meu Deus Tá difícil de entender Tem que fazer a volta inteira Senão dá errado, velho Aqui Treco chato Ô, filha da mãe Faz o caso de eu falando agora Meu Deus Calma Vamos ver se eu... Esqueci saudade do caso Vamos entrar aqui, ó Entrar aqui o quê? É complicado esse mapa Vocês estão achando que é fácil, velho? É muito complicado, mano Vamos ver se eu consigo Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer uma meta pra mim Se eu não conseguir passar esse mapa Na próxima três tentativas Eu vou... Eu vou... Fazer alguma coisa que vocês deixem nos comentários Beleza? Vamos fazer assim Em todos os episódios eu cumpro um desafio Se eu não conseguir fazer Vai ser bem legal Vamos lá, ó Primeira tentativa Pera, pera, pera Não vai dar uma lenda Porque eu esqueci que eu tinha que correr Vamos lá Beleza Começando agora Ô Eu não posso perder Eu não posso perder Ai, andei Droga, velho Segunda tentativa Não Ai, meu Deus Ó, eu tô percebendo que vai ser um pouco complicado Então eu vou fazer cinco tentativas, tá bom? Porque senão eu vou perder tudo E não vai ter graça nenhuma Vamos lá Calma 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 Aí, tô conseguindo É só olhar pra baixo que o passo é menor, né? Ô, filha da mãe, velho Caraca, agora eu tô na quarta tentativa, galera Tô na quarta tentativa Calma Calma Vamos concentrar Vamos concentrar Vamos concentrar Tem que ficar pulando Ficar pulando Ficar pulando Não importa pra onde eu vou Mas eu tenho que ficar pulando, ó Ó, posso ficar parado pulando? Posso, ó Que da hora Beleza Caraca, velho Tem até uma cerca aqui pra atrapalhar Calma Consegui Consegui passar, velho Consegui passar Boa Agora nessa aqui é a mesma coisa Se eu conseguir passar É... Vai... Vocês entenderam, né? Se eu... Em cinco tentativas Eu não Consegui passar Eu... Eu vou pagar um desafio Não, pera Que que é isso, velho? Eu ganho um boost ali, galera Vocês viram aquilo? Não, pera aí Deixa eu só entender esse boost, velho Ah, eu ganho... Eu ganho velocidade, é isso? Eu não sei Tá, vai Vamos contar cinco tentativas, então Primeira Quatro Vamos lá Primeira Três Calma Calma Consegui passar Caraca, velho Consegui passar Ah, não É muito difícil Caraca, velho Isso daqui já tá mega difícil Caraca, amor Isso daqui é muito difícil Calma Opa É realmente muito difícil Esse mapa, velho Calma Eu vou conseguir, galera Acreditem em mim Que eu vou conseguir Eu já vou pagar desafio, né? Já vou ter que pagar desafio Deixa aí nos comentários, amigo Que eu vou ter que pagar Porque... Caraca, velho É muito difícil Na moral, na moral É muito difícil Eu vou deixar o mapa pra download Na descrição Depois, tá bom? Depois que eu acabar Esse mapa Eu deixo pra download Pra vocês Então vejam todas as séries Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o mapa Pra download Se vocês... Se todos os episódios Pegarem mais de dois mil likes Beleza? Se tiver mais de dois mil likes Em todos os episódios da série Pra eu poder deixar pra download Vamos lá, galera Caraca, mano É muito difícil Muito difícil Muito difícil Caraca, mano Eu vou ter que pagar Um desafio muito bonito, né, velho Calma Vou fingir que... Tudo normal Ok Calma, calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo... Você tem que pular, bebê Ó, vou ficar apertando isso aqui E... Ó Fica apertando Eu não sei me controlar, velho Eu não sei me controlar Literalmente eu não sei me controlar Aí, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, ó Ó Calma Pua 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 Pegou o impulso Pulou aqui Pulou Ai Droga, velho É muito complicado isso aqui Eu não consigo passar jeito nenhum, mano Calma Essa fase tá sendo impossível Tá literalmente Impul... Eu vou ter a... Não falar nada Ah, mas eu não esqueci Que tinha esse pulo, velho Eu sempre esqueço, mano Impulso Ah Por que que eu não peguei impulso dessa vez? Ó, o jogo tá de sacanagem com a minha cara Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar assim, ó Ficar pulando aqui Quando eu ver que eu posso ir Ó Boa É uma boa estratégia Não é uma boa estratégia Porque chegar ali eu não consigo passar Calma É impossível, é impossível, galera Não tem como Olha isso Calma, calma Eu vou conseguir Olha Não tá legal isso aqui Não tá Não tá nada legal Eu simplesmente não consigo Passar desse Filha da mãe De bloco Pera Eu vou trazer o Ítalo Pra jogar comigo Porque ele vai Ele vai se ferrar também Quero ver se o Ítalo Passa nessa fase Fase maldita, velho Olha isso Cara Isso que a gente tá no começo do bagulho, tio Calma Oh, oh, não Tá bom Tá bom, já entendi Já entendi Eu sou uma porcaria Mas não preciso jogar na cara, mapa Pelo amor de Deus Olha Calma Ó Ó Ó Pula Só pula, Bibi Ah, não Não, pera Eu vou devagar De sua vez Tô vendo Tô vendo, tô vendo, Bibi Tô vendo Tô vendo que você vai devagar Calma Eu tô conseguindo Eu não consigo Eu não consigo É impossível Bem que bem É tanta pressão Que eu tô conseguindo Nem fazer um parkour Direito, velho Que porra Calma Calma Ó, eu vou tentar ir no bush Assim, ó Só que a gente Vou tentar ir pra baixo Assim, ó Não dá, não dá Não dá É impossível É impossível É impossível Calma Cadê meu bush? Cadê meu bush? Ó, eu tive uma estratégia, galera Não tive não Mas agora tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Calma Fica pulando Fica pulando Pera 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 Fica pulando Fica pulando Fica pulando Ah, pronto É impossível Eu simplesmente Chegou um ponto Que eu não sabia Chegou um ponto Que eu não sabia Onde mais pular, velho Pera Vamos tentar Pelo menos passar Dessa fase, tá? Tá bom Só essa fase, galera Só essa fase Calma Calma, velho Calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É impossível É impossível É impossível Ah Filho da mãe Quase que eu passo, velho Pelo amor de Deus Faltou três blocos Faltou três blocos Eu vou chorar Oh, 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 oh Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma 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 Consegui 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 Graças a Deus Mas é isso, galera Ficou meia hora aqui Pra eu conseguir passar Dessa maldita fase Então é isso Se você quer mais Dessa série Por favor Deixa nos comentários Que é muito importante A avaliação de vocês E todos os episódios Com dois mil likes Eu vou deixar o mapa Pra ela download, beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Um beijão pra vocês Obrigado.